Só que, porra, tá todo mundo tão na paz e amor que a concorrência está de sacanagem. Como a Matilinda AGB escreveu aqui, pior de tudo é o Carelli zoando o Boninho. Pô na tela aí, Fernando, o tweet do glorioso Carelli, entediado com esse marasmo, nem vai precisar esperar a Fazenda. Em breve tem Power Couple na Record, com muito amor, mas pouca paz. Bora trocar a Disneylândia pela Powerland. Porra, esse é o roteiro publicitário do Carelli para vender o... Ano passado nem foi grande coisa. O que achou aí da sacanagem do Carelli? Eu achei muito boa, achei divertido. E eu sei que isso incomoda bastante, porque o pessoal do Big Brother, de fato, eles se acham. Tipo, a gente é dono do mundo. Então, qualquer desse tipo de cutucadinha, o grupo de WhatsApp deles fica muito agitado. Eles não sabem responder o Carelli na brincadeira ali, vamos brincar junto, igual aconteceu com uma marca falando que a outra é melhor e tal. Eles se doem muito. Não, você não pode falar. E assim, cara, o Power Couple... A gente pode até criar uma rivalidade de Power Couple no limite. Com o Big Brother não dá para comparar. Nenhum Power Couple rendeu tanto quanto... Assim, é muito longe. Mas o Carelli fez a brincadeira, acho mega divertido. Está aproveitando, de fato, o momento em que o pessoal deve ficar com a pulga atrás da orelha. Tipo, eu até brinquei e o pessoal, não, o Boninho já recebeu o patrocínio, ele está tranquilo. Não, ele não está tranquilo. Ele está preocupado. Se não render nos próximos dois meses de audiência, ele tem algo para entregar que ele não vai entregar. Se a gente está preocupado aqui, eu imagino quem tem conta para pagar lá dentro. E mais do que isso, se a gente for olhar o retrospecto, se essa temporada for ruim, dos últimos quatro anos, dois vão ter sido ruins. E isso, né, daí começam as análises de, pô, o que está acontecendo na terceira década do BBB? Será que vai renovar, não vai? Aí volta um monte de discussão que tinha acabado depois do BBB 20.